E aí, você acha que você precisa realmente de um espaço terapêutico para começar a atender os seus clientes? Será que você realmente precisa? Esse é o tema da sua aula de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma aula. Eu sou o professor Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. Ensino do começo ao final toda a sua trajetória, todo o seu caminho para você realmente se tornar um reflexologista, um reflexo-terapeuta podal de total sucesso. Sucesso ajudando clientes e tendo uma remuneração muito interessante. E o tema da sua aula de hoje é, será que é preciso realmente ter um espaço terapêutico para trabalhar? Eu estou aqui no meu espaço terapêutico. Estou aqui, eu atendo, tenho meu espaço terapêutico. É aqui que eu faço meus atendimentos, é aqui que eu dou aula, faço os atendimentos home care também. Home care, professor, o que é isso? O home care é aquilo que você precisa começar a fazer. São os atendimentos home care, o atendimento a domicílio. Nos atendimentos a domicílio, você indo na casa do cliente, sabe todo esse aparato que eu tenho aqui? Todo o investimento que eu coloco nesse espaço terapêutico, você não precisa ter. Ah, então se eu não preciso ter um espaço terapêutico, eu não vou pagar aluguel? Não. Não vou pagar água? Não. Não vou pagar luz? Não. Não vou pagar internet local? Não. É porque eu aqui também assino internet. Tem internet na minha casa e tem internet que paga aqui também. Ah, então eu elimino uma série de gastos de IPTU. IPTU não é só aluguel, tem IPTU também. Ah, então se eu começo a trabalhar no home care, eu não tenho esses gastos? Ó, realmente você não tem. E você vai atender na casa da pessoa, recebeu dinheiro limpo no bolso, dinheiro limpo no bolso. Então, eu digo, e essa aula é desse jeito para vocês, por quê? Geralmente as alunas e os alunos que chegam, né, você que é iniciante, está chegando agora nos nossos cursos, você que adquiriu os nossos cursos e está aí, com aquela vontade, aquela gana, aquele sonho de ter um espaço terapêutico, legal, eu torço para que você realmente tenha o seu, que você possa montar o seu espaço terapêutico, mas que não seja essa a trava, que não seja essa a trava que possa estar te limitando a você dar os primeiros passos. Detalhe, eu dei tanto estímulo, mas tanto estímulo a algumas alunas nossas, né, que vou pedir para a equipe colocar aqui a foto da Jusimeire, a Fala dos Pés, equipe, coloca a foto aqui da Jusimeire e a Fala dos Pés. E coloca também o Instagram dela aqui para quem quiser seguir a Jusimeire, é uma aluna nossa, reflexoterapeuta já, ela está conosco há quase dois anos, né, não lembro bem a data que ela entrou, mas já tem quase dois anos para estar junto com a gente. E o sonho dela no início era realmente ter o espaço terapêutico dela montado, mas aí eu dei as dicas para ela lá no início, né, a gente vem na nossa trajetória, dando as dicas e tal, eu falei, Jusimeire, e como falo para todos os outros, eu estou falando para você que está aqui me assistindo agora, vai para o campo de batalha, vai fazer as cortesias, vai fazer home care, vai de encontro ao seu cliente. Se você for na casa do cliente, você está indo no conforto do seu cliente. É mais fácil você fazer na casa dele do que ele vir no seu espaço, porque o teu momento você ainda não tem, então vai fazer. E aí ela começou, Jusimeire, né, na cidade de Shangri-La, Rio Grande do Sul, começou a fazer, 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 e ela se tornou exímia nessa área de fazer as terapias de forma home care. Tanto que ela chegou num status de trabalho, de condição, que hoje, se ela quiser montar um espaço terapêutico, ela monta. Por quê? Porque hoje ela tem dinheiro para isso. Lá atrás ela não tinha. Por isso que eu estimulo vocês, façam atendimento home care. Vai fazendo atendimento home care. Então, não há necessidade, não é uma necessidade primária, primária, você ter o seu espaço terapêutico. A necessidade primária é você ter o conhecimento. Conhecimento, eu estou aqui, como o seu professor te ensinando, dando dicas, dentro do curso também dando dicas, ensinando, motivando, empurrando. Sabe? Vamos, galera, vamos, galera, vamos, galera. É isso que eu quero em vocês. Então, a Júcia Meire e tantas outras alunas e alunos entenderam o recado. Deixo aqui um fraterno abraço, beijo carinhoso para todos e para todas. Mas é que eu gosto de comentar sobre o caso dela, porque é muito marcante, muito marcante. Ela e tantos outros que já passaram por essa trajetória de querer estar na ilusão, não é ilusão, pejorativo, não ter, né? Ah, vou ter um espaço, uma agenda, recebo o cliente lá e tal. Mas hoje ela fala, não, eu não vou montar um espaço terapêutico. Ah, eu vou na casa das pessoas, né? Eu sou muito bem atendida. Quando eu vou, as pessoas querem ir mais no meu trabalho. Quando eu chego lá no condomínio para atender o pessoal, fica uma chamando a outra, uma comentando com a outra dentro do grupo do condomínio. Daqui a pouco, quase 10 horas da noite, eu não consegui sair de lá, porque o pessoal fica querendo. Eu falo, pessoal, não dá mais. Então, a Jusce Meire, né, ela atende 6, 7, já atendeu 10 pessoas por dia lá no início dela. Eu falei, Jusce Meire, vai devagar, Jusce Meire, é muita gente. É muita gente, vai devagar, até para não forçar muito o corpo. Então, hoje ela atende aí 6 a 8 clientes por dia. Detalhe, ela só atende após o almoço, tá? Ela só atende após o almoço. Então, tem essas vantagens. Você tem a sua agenda, você faz o trabalho home care. É diferente de você ter uma loja, um ponto comercial, que mesmo que você não tenha cliente, é importante que a loja esteja aberta. Já pensou? Você tem o espaço terapêutico montado. E aí você não tem cliente. Ah, não tem cliente, eu não vou. Pô, porta de comércio fechada, o que aconteceu? Essa porta de comércio tem dia que está aberta, tem dia que está fechada. Fica chato, né? Então, se você faz o atendimento home care, você supera tudo isso. E, depois, quando você está faturando, ganhando, tendo recurso, aí você tem a opção de escolher. Será que eu vou montar um espaço terapêutico? Ou eu vou continuar no home care? Aí você vai ter a opção. E não vai ser o fator dinheiro, não vai ser o fator investimento que vai te impedir de montar um espaço terapêutico. Vai ser, realmente, a sua estratégia. Qual é a sua estratégia? Já aproveito e perguntar para você. Qual é a sua estratégia? Escreve aqui abaixo para mim. Qual é a sua estratégia? Qual é o seu desejo? Ter um espaço terapêutico ou ter uma agenda lotada? Ah, mas eu quero os dois. É legal os dois. Mas se você tivesse que optar, optar, ter agenda lotada ou ter um espaço terapêutico? Escreve aqui abaixo para mim. Escreve aqui, o que você prefere? Um espaço terapêutico montado ou uma agenda lotada? Legal? Então, é isso que eu quero que você abra a sua mente. Legal? Quero aproveitar e pedir para vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreva, para a equipe colocar as targinhas aqui do YouTube. Se inscreva aqui no canal e clique nas notificações. Quando você clica nas notificações, todos os vídeos que eu produzo aqui no canal, você recebe em primeira mão. Só que tem que clicar no sininho. E depois de clicar no sininho, você clicar lá em todas. Aí o YouTube, o Google, vai entender que esta pessoa quer tudo o que o professor está produzindo. Ah, se quer tudo, aí toda vez que eu publicar um vídeo ou clique em publicar, você recebe a notificação no seu e-mail. Ah, legal, né? Então eu sei que você não quer perder e você vai fazer isso. Então se inscreve no canal, clique nas notificações, deixe seu comentário, deixe no joinha e a gente se vê durante as nossas aulas. Beijo grande para vocês e quero os resultados. Aproveita e comenta aqui abaixo também. Comenta aqui abaixo quais estão sendo os seus resultados. Você já está atendendo quantos clientes por dia? Qual está sendo o seu faturamento semanal? Qual está sendo o seu faturamento mensal? É importante a gente saber. Você comentando, você vai estimular também os seus amigos de curso, né? Porque nós somos uma grande família. Eu, como estou à frente de tudo isso, tenho vocês como meus alunos, hoje terapeutas, fico muito feliz quando eu tenho um retorno de vocês me dizendo, olha, eu estou começando e eu quero realmente estimular você, você, meu aluno, meu terapeuta, meu reflexo terapeuta, para você ir para o campo de batalha. E que não seja esta trava. Ah, eu não tenho espaço terapêutico, então eu vou ficar parado. Enquanto eu não tenho espaço terapêutico, eu não vou fazer nada. Vai fazer home care. Vai virar a sua cabeça. Vai virar a sua cabeça. Grande abraço, beijo carinhoso para você e a todos, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.